Oi turma, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usa o aplicativo Text Installing para a gente fazer nossa atividade prática de netiqueta. Bom, primeiramente vocês devem ter instalado o aplicativo, aí nós vamos abrir. E temos aqui nomes, talvez tenha algum outro nome aí, já vem alguns nomes pré-definidos, tá? Aqui é o John e aqui, ó, Zoe, tá? A gente pode, primeira coisa, é alterar esses nomes, tá bom? Eu toco em cima do nome, vou editar os nomes e vou colocar aqui meu nome, por exemplo, e aqui uma outra pessoa, tá? Coloquei, é só voltar. Ó, pronto. Selecionei a professora Karine e coleguinha. Bom, a professora Karine vai começar a mensagem. Olá turma, tudo bem? Envio a mensagem. E aí o coleguinha, algum coleguinha vai responder. Certo. Aí eu supondo que eu vou falar mais alguma coisa. Opa, vamos responder, né? Regra de etiqueta. Aí eu dou um aviso. Aí eu dou um aviso. Opa. Com responsabilidade. Ele é muito usado em propagandas e marketing digital. Ok. E envio aqui. Na verdade, a gente tem a limitação de só poder mandar texto, tá? Então, pronto. Fiz a minha conversinha, fiz a minha atividade. Ah, o coleguinha vai responder. Opa. Opa. Pronto. Deu pra enviar emoji também. Pronto. Supondo, então, que vocês já acabaram a atividade de vocês, as conversas. E aí vocês vão ir em Create Video, nesse botão aqui do meio rosa. A gente espera gerar o vídeo. E aí tá salvo e já aparece aqui a prévia, ok? Aparecendo a prévia, vocês confiram. E daí vocês vêm aqui em cima, ó, na setinha para baixo. Que vai fazer download. Vai ficar armazenado no seu celular, tá? Fazendo download, toquei, ó. Aí tem a mensagem. Se eu vi, seu vídeo foi salvo com sucesso na sua galeria. Ok. Pronto. E aí vocês vão fazer, achar esse vídeo lá nas fotos de vocês. E vocês vão enviar lá no Google Sala de Aula, tá bom? E quem não conseguir, pode enviar pelo WhatsApp. É isso, gente.